Olá, amigos do Metrópolis. A entrevista de hoje é muito especial. Ela estudou Direito, queria ser defensora pública. E hoje é uma grande influente. Dona de uma das maiores festas beneficentes do país. Tainara Ogier. Aê! Finalmente, Léo. Tô muito feliz. Também, cara. Hoje, qualquer coisa, eu soube que tu fez uma gambiarra aí na agenda pra poder estar aqui hoje. Faz tempo que a gente tenta. Esse encontro. Então, antes de tudo, quero te agradecer. Tanto por sempre me respeitar. Já teve momentos que toda informação tu me pergunta antes de publicar. Sempre apoia meus projetos, divulga. Então, saiba que eu tô muito feliz que finalmente aconteceu aqui o encontro. Tô até nervosa. Não tem que ficar nervosa. Você sabe que eu me desdobrei por respeitar muito a sua história. Toda a sua trajetória. Nós estávamos vindo aqui conversando. Eu até vou fugir um pouco do script. Conversando sobre você. E aí, eu falando, cara, a Tainara é uma das primeiras grandes influencers. E se eu fosse definir a sua trajetória, assim, é uma influencer do bem. Quem é a Tainara? É uma influencer do bem. É sempre uma trajetória retilinha, sabe? Correta. Não houve nenhum deslize. Não houve nenhuma palavra errada, nenhum gesto errado, nenhum post errado. Você tem noção disso? É, porque hoje já são sete anos de trajetória. E eu me orgulho muito disso. Porque eu cheguei no ponto que eu não sou refém de polêmica, de número, viu por viu, de escândalo. Mas eu sou refém do nome que eu construí. Então, chegar nesse ponto é muito difícil. Porque a gente sabe como o sucesso é ingrato. A internet todo dia lança gente nova, as pessoas surgem e somem. Então, chegar com sete anos de história e nessa posição de credibilidade é muito difícil. E ouvir isso de ti me deu aqui uma felicidade que eu ganhei meu dia. Mas é, e sem desmerecer ninguém. Sim. Mas você, como você disse, não foi através de polêmica, não foi através do corpo, não foi através de nada, de nenhum relacionamento. Foi só através de você. Primeiro, vamos lá. Pra quem não te conhece, quem é a Tainara OG e por que o OG? Gente, vamos lá. Primeiro, quem é a Tainara OG? Qual é a minha história, como tu já introduziu? Eu me formei direito na UF, uma federal lá do Maranhão, em 2015. E na minha cabeça eu ia sentar a bunda pra estudar pra concurso público, eu queria ser defensora. E nessa rotina maluca de estudar, passar o dia todo sozinha, surgiu o Snapchat que me apresentaram. E eu começava, eu fiquei tão doida de estudar pra concurso que eu comecei a falar só com o telefone. Aí todo dia aparecia lá, eu mostrava a minha vida, a internet ruim, eu não conseguindo estudar. Aí um namorado meu na época terminou comigo por mensagem, maior sacanagem. Perdi um dia de estudo, porque foi de manhã que ele fez isso, ele sabia os meus horários. Aí, enfim, isso foi viralizando, porque a forma como eu usava o Snapchat era bem diferente. Antes as pessoas postavam comida, eu fazia toda uma programação de TV com quadros, personagens, trilha sonora. Antes eles não tinham esses recursos que a gente tem hoje nos stories. E aí foi viralizando, primeiro o meu perfil era fechado, só que cresceu no boca a boca. Aí eu tinha medo de abrir, depois de uns seis meses, tornei público. E aí viralizou, os famosos foram falando, tipo Hugo Glóis, Bruna Marquezine, Camila Queiroz, uma grande amiga que me ajudou muito. Na época que ela foi lançada como Angel. Então, assim, aí o meu Deus, eu aqui dentro do meu quarto, no Maranhão, fazendo vídeo. E esse povo todo que eu cresci vendo na TV, me conhece como a Fernanda Souza. Aí, enfim, viralizou. Quando eu vi, eu já estava no programa da Fátima Bernardes, dançando ao vivo, 10 horas da manhã. E aí, quando eu vi, também as marcas estavam me abordando comercialmente. E eu não tinha noção de nada. Tipo, eu como assim, estou querendo me pagar para ir para Genebra, buscar a Tocha Olímpica, que eu iria de graça. Então, a gente foi fingindo costume. Eu não tinha um amigo, influencer, para me falar que diabo era media kit. Assim, eu só caí de paraquedas nesse mundo. Fui fingindo costume e aprendendo na prática. Hoje já são sete anos. Alguns programas de TV, alguns filmes. Sou embaixadora do Unicef. A minha vida fez isso aqui e eu nunca imaginei. Então, eu sou muito grata à internet. E hoje eu realmente me redescobri de uma nova forma. É isso que eu gosto de fazer. Eu sou feliz sendo essa Tainara. Para quem não lembra, o Snapchat foi o antecessor dos Stories. Isso. É o que os Stories são hoje. Que depois caiu em desuso. Pois é. Aí depois o Instagram copiou, né? Aí eu tinha tanto apego ao Snapchat que a galera, por muito tempo, achou que o Snap me pagava. Você não era contratado no Snapchat? Não, por que todo mundo achar isso, gente? Porque você, eu acho que era um pequeno embaixadora. Era só carinho. É, era só carinho. Aí quando eu vi, rapaz, eu falei, vai vazar daqui, que não tem ninguém aqui. Só que a minha socha aqui, quando eu surgi no Snap, eu também já trabalhava muito o Instagram. Então, eu cresci muito forte nas duas vezes. Simultaneamente. Então, quando chegou o dia de só mudar, eu só mudei e já tinha uma base boa de seguidores no Instagram. Qual foi a primeira marca? Você lembra? Pode falar de marca? Pode, lógico. Bradesco. Já o Bradesco, a primeira? É. Foi na semana que eu fui para o programa da Fátima. Aí ia começar as Olimpíadas no Brasil. Aham, 2016. Eles ligaram, isso. Ligaram para o Bruno, meu empresário, perguntando quanto eu cobrava para fazer um bate e volta. Você já tinha empresário? O meu empresário, porque assim, foi tudo por acaso. Nessa época, quando começaram a me abordar comercialmente, eu recebia muito e-mail de pessoas querendo me empresariar. Só que eu, advogada, já desconfiava, desconfiada. Eu ficava assim, gente, como é que eu vou tomar essa decisão sem conhecer esse povo? E tudo que envolve dinheiro é uma coisa que pode dar muito certo ou muito errado. E aí, lá em São Luís, eu tenho um tio que tem um amigo que é publicitário. Só que a agência dele trabalhava com, assim, lojas, médicos, itapolíticos. Então, assim, foi uma experiência nova para mim e para ele. Como o Bruno era a pessoa que eu tinha referência, tipo, meu tio conhecia, eu abordei ele. Eu falei, Bruno, tu topa, entra nessa loucura, descobri juntos como é que se trabalha e modela isso. Aí, desde então, virou um casamento, né? São sete anos, desde o início com ele. Então, você, pelo visto, sempre muito desconfiada. É. Você é desconfiada? Eu sou. Ai, por que, né? Não, porque você pediu uma indicação de alguém, de um primo, de um tio. Você tá entendendo? Eu tenho medo dessas coisas. Sabe essas blogueiras que aparecem chorando de, ai, por que meu empresário me enganou? Gente, não. Tu é doida. Eu tenho medo de ser enganada. Ai, por isso que eu recebia muita proposta, eu não conheço esse povo, eu vejo quem eu conheço. Então, você não tinha feito nenhuma publicidade antes, foi o primeiro brasileiro? Eu fazia na minha cidade, só que eu que cobrava, eu fazia tudo doido. A minha primeira pergunta foi de galão de água. Porque lá em casa me ofereceram, né? A gente usa esse serviço. Como é? Galão de água? É, galão de água. Tu não tem na tua casa, né? Tu tem filtro. Não, tem. É. Galão de água. Era um serviço. Ah, pra água potável. É, eu, porque no início eu era sozinha, aí eu, ah, isso aqui vai durar três meses, vou ganhar o dinheirinho aqui, parar de estudar pra concurso, abrir um açaí, era o meu plano. Porque na minha cabeça isso ia durar três meses, então não levava muito a sério. O seu sonho era abrir uma loja de açaí. E aí quando as pessoas me mandavam e-mail, ah, Tainara, vem divulgar aqui a loja. Aí eu ia morrendo de vergonha, quanto é que tu cobrou? Ai, meu Deus do céu, 300 reais achando muito caro? Aí eu ia na loja, fazia história, fazia um monte de post, eu não tinha noção de nada. Então os meus primeiros trabalhos, eu que fechei, eu que cobrei, e aí fazia umas permutas de 10 reais pra entregar um galão de água lá em casa. Só dessas coisas, eu não tinha noção de nada. Então o primeiro trabalho grande com marca, assim, a nível nacional, foi o Bradesco. Eu já tinha um Bruno na minha vida e eu fiquei chocada. Eu, Bruno, eles vão me pagar pra eu ir lá pra Europa e pegar a tocha olímpica. Então aí foi que eu fui entendendo esse mundo, conhecendo outros influenciadores, sabendo como é que se trabalha, como é que se cobra. Aí também fui criando as outras redes sociais. Porque hoje já é muito claro o trabalho do influenciador. Naquela época não. Inclusive mamãe me achava louca. Ela, minha filha, você estudou tanto pra me dar esse desgosto. Eu queria uma filha juíza. Hoje não, ela só fala. E aí, eu vou participar desse vídeo, quanto é que eu vou ganhar de cachê? Não, mentira. Ela me apoia super. Ela é muito coruja. Sabe aquela mãe, eu tô aqui normal, de boa, na sala de espera do médico. Ela, tu conhece minha filha? Aí vai me panfletando. Eu, mãe, eu tô aqui, que vergonha. Mentira. Não faz isso. Ela falou do seu lado? É, do meu lado. Ela é desse jeito. Ela fica me panfletando, me vendendo pra todo mundo. Aí pega o celular, vai me seguindo. Então, ela é assim. No início, não era muito clara essa profissão, né? Ah, o que o influenciador faz? Como é que ele ganha a vida? Hoje já é claro. Mas naquela época não era claro pra mim nem pra ela. Mas ela demorou um pouco a entender. É, era um desgosto. Ai, minha filha, eu fui juíza. Qual foi a chave pra ela entender? Foi o Bradesco, provavelmente. Ela também não entendia aí. Só que quando ela foi vendo as coisas melhorando... O meu pai, por exemplo, eu venho de uma família toda do direito. Então, eu tinha muito medo. Por exemplo, meu pai é juiz. Tenho um avô que é desembargador aposentado. Meu tio também. Um tio procurador. Primos advogados. Então, eu fiquei muito tensa de falar. Gente, como é que eu vou comunicar? Que eu vou suspender aqui a carreira do direito pra focar só nisso? Só que eu fui surpreendida porque meu pai me apoiou muito. Porque ele falou assim. Tá aí. Tu já tem de onde recomeçar a casa não dê certo. Você já é advogada. Então, vá. Aproveite. Se não gostar, se não for feliz, volte pra sua carreira. Então, eu recebendo esse apoio do meu pai e do meu avô, que na minha cabeça eram mais conservadores pra essas profissões, aí eu desembestei. Porque na minha cabeça eu dependo... Talvez o receio deles era a instabilidade, né? É. O fato de você não... Como você já tem curso superior, já dá uma garantia. Por quê? O medo deles... Porque são profissões que eles têm muito estáveis, né? Muito. Pra vida inteira. Porque o sucesso é ingrato, gente. É ingrato, né? Na mesma velocidade que você surge, você pode desaparecer. A gente vê isso o tempo todo. Mas você sabe que hoje você tem uma carreira muito bem... É, que é sólida. Sólida. Mas isso também é muito de decisões que você vai tomando ao longo da sua carreira. Eu sempre fui uma pessoa que não pensou imediatista, que pensou só no dinheiro, senão eu teria feito um monte de escolha errada. Me associada a marcas erradas, que pagam muito bem. Eu sei que o dinheiro, assim, brilha até os olhos, né? Ainda mais quando você vem de uma realidade diferente, que eu dependia totalmente dos meus pais. Eu era concurseira. Mas, assim, ao longo desses anos eu tomei decisões corretas que me trouxeram essa posição de hoje. Porque é uma falha muito grande de quem faz sucesso rápido. Se você for só pensando no dinheiro, 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 você se perde. Se perde. É. Como é que você estaria hoje se você não tivesse sido influencer? Meu Deus, eu com certeza estaria estudando para concurso. Ou já ter passado. Ou já ter passado. Porque eu ainda tenho... Mas iria uma funcionária pública. É. Feliz. E na minha cabeça, era isso, ganhando aquilo por mês, que era certinho. A minha vida era muito para tudo, muito estável, tudo muito garantido. Você gosta de garantias? Assim, eu gosto. Mas hoje, quando você... Porque todo influenciado é seu próprio empresário. Então, assim, tem o risco de você ganhar tudo por um tempo, depois não ter nada. Mas, quando você experimenta disso, é isso que você quer. Entendeu? Então, hoje eu olho para aquela tarjeta e digo, meu Deus, nada a ver comigo hoje. Mas, assim, como eu vim dessa família mais conservadora, tradicional do direito, eu cresci com essa mentalidade. Ah, eu quero mesmo estudar para o concurso público, tá aquilo certinho todo mês, eu não quero me arriscar. Meu pai é uma pessoa que não se arrisca muito. Hoje eu faço umas coisas que ele me julga, mas, meu pai, a gente realmente não tem nada a ver um com o outro. O que ele te julga? Por exemplo, a gente tem que investir na nossa carreira, né? Investir financeiramente. Isso, na nossa carreira. Então, às vezes, ele vê alguns gastos que ele acha, minha filha, você está ficando doida, tem que botar isso na sua reserva. O pai, o dinheiro que eu estou investindo aqui vai voltar. Então, ele não tem muito esse pensamento, porque ele vem de uma coisa mais tradicional. Ele acha que é um supérfluo. É, gente. Que é um desperdício. Até na sua imagem, por exemplo, você está com uma boa roupa, uma boa maquiagem. É importantíssimo. Isso, tudo faz parte do seu branding. Ele não sabe que diabo é branding, papai. Entendeu? Então, ele acha que eu estou pirando. Eu, pai, eu sei o que eu estou fazendo. Agora, explica o que é branding. Ai, gente, branding é a sua comunicação, da sua imagem, né, Bruno? Sim, sim. Você faz o meu branding aqui, ó, com o Léo Dias, me entrevistando. Pô, meu branding. Ele veio até mim, eu estou chique. Agora, fala da Disney para mim. A Disney. Como é que surgiu essa parceria com a Disney, que é outra marca muito forte? Muito. A minha parceria com a Disney, primeiro eu fui convidada para ser embaixadora do filme Moana. E aí, eles me levaram para a Premiere Internacional lá em Los Angeles. Foi uma experiência incrível. E o meu trabalho, assim, o que eu olho e falo, cara, eu venci na vida bem aqui, foi quando a Disney, que é uma marca super americanizada, me procurou, procurou minha equipe para poder patrocinar o São João da Thai. E aí, a última edição, a gente teve uma ação deles para divulgar o último filme de Toy Story e eles pegaram uma quadrilha lá do Maranhão para poder fazer essa ação através de roupas, né, dos personagens. Aí, vestiram toda a quadrilha. Ah, mentira. Baseado nos personagens da Disney? Aí, levaram os personagens, o Woody, a Jessie, que a gente pensa que é fácil, não pode nem falar boneco, gente, é personagem, mas é muito difícil. Isso é toda uma burocracia, porque para você manter essa magia Disney, por exemplo, é uma agenda complicada dos personagens. Eu não posso ter o Woody lá em São Luís e ter ele naquele mesmo horário em outra parte do mundo. Mentira. Não pode, porque é o Woody, não é uma pessoa vestida como o Woody. É o Woody, ele existe, é a magia da Disney, então tem todo o alinhamento, várias exigências e tal. Então, quando eu vi aquilo ali no São João da Thay, uma marca tão americanizada apostando numa festa regional, gente, eu fiquei muito feliz. Porque ninguém consegue isso, não é fácil, sabe? É um impacto muito grande. Muito. É uma relevância muito grande que você traz para a sua cultura. Isso. Você tem noção disso? Isso. É a sua cultura. Investindo numa quadrilha de Açailândia, aí fizeram uma premié. Quadrilha de? Açailândia, que é lá do Maranhão, uma cidade. Ah, tá. Que a gente, no Maranhão é muito forte. Açailândia é o nome da cidade. Isso, é muito forte o Bumba Meu Boi, Tambor de Crioula, Cacuriá, mas a gente também tem quadrilha. Então, eles investiram nessa quadrilha para fazer essa ação, fizeram uma premié exclusiva no Maranhão, antes de qualquer lugar do Brasil, para os meus convidados assistirem ao filme. Então, a gente fica, quando eu olhei assim, realmente, isso aqui é estressante, a gente tem perrengue, a gente passa por muitas provações, mas é vendo isso aqui que faz a gente olhar para trás e ver que vale a pena o esforço, sabe? Porque para uma marca como a Disney se associar ao seu nome, ao seu evento, é porque é um sinal que você está no caminho certo. Muito certo. Muito certo. Mas essa ação da Disney, foi a primeira a nível regional? Isso, foi a primeira ação no Brasil, é associada, a ação mobile, né, que se fala, associada a um evento regional. Então, para mim, foi muito forte, aí, depois disso, a gente fez vários trabalhos. Me levaram para Orlando, fecharam todo o parque, para eu gravar com o Antônio Tabest, a gente gravou com os personagens, eu conheci os bastidores da Disney, sabe quando tu entra no corredorzinho, vê toda a história? Então, assim, eu sou muito grata a eles, eu sei que é uma marca que a gente é tão, a gente cresce tanto nesse mundo Disney, que a gente cria uma relação de idealização que deixa a marca distante. Então, quando eu vi o Rudy lá no Maranhão, abraçando meus convidados, eu quero ver isso na vida demais, fiquei muito feliz. E a questão do Rei Leão? Aí, no Rei Leão, a gente gravou vários teasers pelos parques, para poder fazer a promoção dos filmes, aí passou nos cinemas do Brasil todo. Nossa! Cara, eu sou muito grata a Disney, realmente. Muito, muito importante. Mas, então, você já parou para pensar sobre você mesma, sobre o que você tem de tão especial? Qual o... Por que você foi tocada, por Deus? Isso é fato. Mas, no que você é tão diferente? Olha, o que eu vejo, especialmente na época que eu surgi, é a verdade. Eu sou uma pessoa, eu me acho verdadeira, eu sempre me mostrei como eu realmente sou. E, na internet, que é um meio de muita ostentação, um meio muito raso, que as pessoas só querem me dar a vida perfeita, quando você aparece gente como a gente, podendo se conectar às pessoas por meio da identificação, isso é muito especial. Eu sempre falo isso em toda entrevista, eu vou falar de novo. A gente saiu daquela fase de idealização, que você seguia pessoas com a vida perfeita. Ah, eu quero ter a casa dela, o casamento dela, o cabelo dela, o closet dela. E a gente entrou nessa fase de identificação. A gente quer seguir pessoas reais com quem a gente se identifica. Então, ah, eu sigo essa menina aqui, porque ela mostra as vulnerabilidades dela. Ela tem uma mãe bem doida que nem a minha, família real que nem a minha. A história real, me identifico com o sotaque. Essa identidade regional é muito importante também. Eu surgí numa época que a maioria das pessoas da internet viam desse eixo sul-sudeste. Então, tudo isso conta a sua verdade. E isso, assim, me influencia em tudo, até nas minhas decisões para eu me associar às marcas, né? Parece óbvio, clichê, mas eu realmente não faço uma marca que não faça sentido para mim, ou que aquilo não vai passar verdade para o meu público, fazer só por dinheiro. Então, acho que esse combo da verdade, no meio que é tão fútil e raso e de ostentação, é o que te faz ser diferente. Perfeito. E a questão da origem, né? De você saber de onde você veio. Isso. Não esquecer jamais de onde tudo surgiu, né? Isso. É fundamental. Não, fundamental. Porque eu surgi nesse período... Por mais que você esteja na Disney, ou em Nova York, ou em São Paulo, você sabe e sempre volta para casa, né? Isso. Eu sempre volto para casa. Tanto é que quando eu surgi, todo mundo, São Paulo, Rio, eixo sul-sudeste... Então, nesses sete anos, eu sempre tomei essa decisão de nunca sair de lá. E eu sempre aproveitei essa visibilidade que eu tenho para desmistificar vários preconceitos. Eu fico puta com essa xenofobia... Primeiro, a gente sente na pele o que é ser nordestino, começar a circular nesses lugares. Você vê as impressões que as pessoas têm. Então, quando eu vi que eu tinha essa visibilidade que ia alcançar mais gente, eu, cara, eu preciso mostrar o que é o Maranhão de verdade. Porque por anos eu sempre liguei a TV, achei a matéria do Maranhão sempre associada à pobreza, à violência, a ideia agabaixa, analfabetismo. Isso me entristecia muito. Porque quando eu viajava, você falava, ah, Maranhão, como se não tivesse nada, só se tivesse coisas negativas, que é um problema, é uma realidade do Brasil todo. Então, quando eu tive essa oportunidade de mostrar as belezas naturais, o turismo do Maranhão, a nossa cultura, tudo isso que é grandioso e forte, aí sim, eu acho que mesmo no trabalho de formiguinha, a gente consegue impactar um pouco a mente das pessoas, consegue mudar. Hoje, para mim, o melhor tipo de feedback que eu tenho é quando eu leio algum direct, está aí, estou indo para o Maranhão agora, por influência tua. Às vezes eu estou lá nos lençóis maranhenses, no hotel que eu sempre me hospedo, eu vejo um monte de seguidora lá, ah, eu vim porque foi indicação tua. Então, isso para mim é muito precioso, mudar essa mentalidade das pessoas que acham que, ah, no Maranhão não tem nada, é só pobreza e tal. Então, poder mostrar esse aspecto positivo é muito importante também. Você sabe que eu sempre tive uma impressão sobre o Maranhão da língua portuguesa. Ah, sim. Isso que todos os meus professores falavam da preciosidade, da correção que fala-se o português lá, tão correto, não é isso? Isso, que é o melhor português. Mais correto. É mais bem falado, né, do Brasil. É porque lá, assim, eu já deixei de conjugar, mas as pessoas geralmente conjugam, ah, tu foste, tu vai, então faz a conjugação correntinha. Perfeita. Perfeita. E também é uma cidade de vários poetas e tal. São Luís carrega vários títulos, Atenas Brasileira, Ilha do Amor, Jamaica Brasileira, o que mais, Bruno? Cidade dos Azulejos, então, realmente, a contribuição para o mundo é gigante. Ah, nosso parabéns. Ah, eu vi, calma aí, eu vi um vídeo seu, eu vi um vídeo seu que você falava das diferenças, dos regionalismos, e aí eu vi do parabéns, eu não entendi essa parte do parabéns. Me explica, o que foi isso? Tudo começou quando eu namorei um gaúcho, né, que ele foi para o aniversário de família comigo, aí te parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, hoje é dia de festa para alegrar nossas almas, fulano faz anos, uma salva de palmas, aí ele, por que vocês cantam o parabéns da Xuxa? Eu como assim? Não é diferente. E aí quando eu comecei a surgir na internet, comecei a circular, toda vez que cantava o parabéns, eu cantava sozinha a outra parte, aí que eu percebi que é do Maranhão, e é igual de Portugal. Eu não sabia. Eu também não sabia, até eu ficar no vácuo. Você vê essa questão dos azulejos, dos poetas, da língua portuguesa, essa ligação com o Portugal muito forte, né? Isso. Impressionante, impressionante. Vamos falar do seu São João? Bora, Léo. Inclusive, vocês não vão tirar na edição, Léo, dia 28 de junho, eu te quero lá. Ele não vai para lugar nenhum, já perceberam? Ele é tão fino que ele não vai para lugar nenhum, bora ver se ele vai para o mesmo. Eu vou, eu vou para São Luís, mas cara, deixa eu te falar das atrações, que eu fiquei muito impressionado. Zé Felipe, Glória Groove, Preta Gil, Pablo Vittar, Felipe Araújo? Isso. A gente está soltando as atrações aos poucos. Mas eu entendi. Oficialmente, ó, está confirmado o Zé Felipe, Glória Groove e também o Felipe Araújo. Esses eu já, e a Alcione, esses eu já soltei. Alcione, que também do Maranhão? Isso, ela é maranhense. Só que para a gente sempre ter novidade, movimentar as redes, eu vou soltando outras atrações aos poucos. Aí fora essas, a gente tem as atrações maranhenses, que é importante dar visibilidade para os artistas regionais. A gente também tem as atrações folclóricas, Grupo de Buma Meu Boi, Cacuriá, Tambor de Crioula, Quadrilha. Então a gente faz, é como se fosse um Criança Esperança, né? São várias atrações no dia só e o lucro que a gente consegue arrecadar, a gente doa para o Unicef, que hoje eu sou embaixadora deles. Vamos lá, vamos falar disso. Qual é a previsão de lucro? Olha, nessas três edições a gente já dou mais de 600 mil reais, sendo que na primeira edição a gente trabalhou com a Fundação Antônio Bruno, depois com a Pai de São Luís, aí na última com o Unicef, a partir disso eu comecei um trabalho com eles e no ano seguinte eles me convidaram para ser embaixadora. Então a partir de agora, todas as edições do São João vão sempre ao do Unicef, sempre levantando alguma bandeira. Eu sempre tento, eu sei que o Unicef tem um trabalho bacana no mundo todo, no Brasil todo, mas eu sempre peço para dar uma atenção especial para o Maranhão. Então na última edição, por exemplo, a gente trabalhou muito em cima do índice de mortalidade infantil, que no Maranhão estava muito alta, era a segunda maior taxa do Brasil. Então a gente sempre tem um trabalho muito claro, eu visito esses lugares, eu mostro para as pessoas, levanto tudo, falo como o São João vai ajudar, faço a doação pública lá em Brasília, com o cheque assinado, tudo isso é muito claro, transparente e depois ainda volto para mostrar como o dinheiro está sendo aplicado. Nossa, então o trabalho do início, do ponto inicial, que é a arrecadação da festa, dos flashes até o ponto final, que é o impacto na vida de uma criança. É, e muda muito, muda muito. Muda demais. Cara, que gratificante isso deve ser para a sua vida, né? Muito, e eu me sinto muito bem, porque assim, é um projeto que dá muito trabalho, ninguém sabe dos bastidores, gente, mas dá trabalho, dá show, dá vontade de desistir, mas quando a gente vê que esse bem maior compensa tudo, a gente sabe que a nossa missão é maior do que qualquer problema. Você acha que esses dois anos de ausência, por conta da pandemia, a situação piorou nessas comunidades ou nessas instituições que você ajuda? Você sabe dizer? Com certeza. O próprio Unicef, as pessoas têm a impressão, ah, Unicef é internacional, tem muito dinheiro. O Unicef, nesses dois anos, passou por dificuldades. Os grupos folclóricos que dependem do São João para ter a economia girando, passaram por dificuldades. Eu não podia fazer o evento, mas eu ajudava da forma que eu podia. Comprando cesta básica, indo lá, doando. Então, assim, prejudicou todo mundo, todo mundo. É por isso que a gente está na expectativa de retomar de uma forma maior para já voltar com o tempo. Vai ser o maior São João o seu? Vai. De longe? Vai, com certeza. Agora, tantas atrações, quantas horas de festa vai ser? Geralmente começa às seis da noite e vai até três, porque a gente tem o horário certinho para terminar. Aí todo mundo fala, tá, faz um festival, três dias. Gente, vocês não sabem do trabalho, não. Se eu tivesse que fazer mais de um dia, eu não ia ter cabelo na cabeça, porque eu ia arrancar todos. Festival é puxado, né? É puxado e é muito difícil você administrar. muitas pessoas no palco, convidados, preparar a logística para isso. Então, é complicado. Então, se alguém quiser ir, tem ingresso para vender? Como é que é? A gente já fez o pré-save dos ingressos. Quanto custa ele, Thay? O primeiro lote vai ser quanto, Bruno? O primeiro lote está 70. 70, sendo que é uma festa que você encontra várias atrações que você gosta num dia só, além dos grupos folclóricos, você encontra as pessoas que você admira da internet, que a gente leva esse povo todo. Então, é uma festa bem especial, tem esse diferencial e é para o bem. Então, assim, o primeiro lote a gente coloca no preço acessível, vai aumentando, porque o São João tem que se pagar. E aí eu sempre aviso a galera, compre no primeiro lote, depois não vou ficar chorando, me xingando, porque a gente precisa pagar esse evento. e ter o lucro para arrecadar para o Unicef. O público esperado? Olha, da última vez foi de 5 mil pessoas. Muita gente. Nesse ano a gente quer 10 mil. 10 mil pessoas. É muita gente, Thay. É muita gente. É tipo Cria Esperança, é quase um Rock in Rio, sendo bem... É o Rock in Rio de São Luís. É Rock in São Luís. É muito legal, muito bacana. E o povo estava com saudade disso, porque movimenta a cidade toda. Desde o aeroporto, o povo já vai... Porque a gente que é de São Luís não é tão comum como quando você está aqui em São Paulo, ver os artistas circulando, vendo os lugares. Lá não, para tudo. As pessoas vão receber no aeroporto, vão para a porta do hotel. Movimenta a economia, porque os hotéis ficam cheios. A gente tem informação disso. A gente já ganhou o prêmio de turismo por conta também do São João. Então, é uma coisa que para a cidade. Gente, então, cara, deve ser muito orgulho para a sua família. Muito. Ver o que você causa na cidade com essa sua festa. Deve ser muito gratificante para eles, né? É muito. Eles ficam muito felizes. Eles me ajudam demais. Eles sempre prestigiam. Então, ai, gente. E minha família, em tudo que eu faço, assim, eu envolvo. Eles estão lá e fico muito feliz. Mas parece que tudo é maravilhoso. Ah, só parece. Não é. Não é? Não é. Me explica. Léo, vamos lá. Os bastidores... Por muitas vezes... Todo ano eu sempre repenso assim. Cara, será que eu vou fazer mais o São João? Dá tanto trabalho. As pessoas não imaginam. Porque... Primeiro que eu sou uma pessoa... Eu não sou polêmica. Então, eu não sou de brigar. Mas toda filha da putagem acontece nos bastidores. De gente puxando teu tapete. Por exemplo, uma coisa que me chateia muito. É que de onde eu menos tenho apoio. E onde eu tenho mais boicoitagem. É na minha própria cidade. Então, acontece muito assim. Ah, eu não sei. O São João para tal data. Aí uma pessoa que faz o evento. Coloca também na mesma data. Vê as atrações que eu coloquei, divulguei. Pega uma atração, bota antes pra prejudicar na venda de ingressos do meu. Aí também acontece... Mas mesmo sabendo que é... É, tô lendo ali. A impressão que eu tenho... Sabe o filme No Olho Para Cima, tu assistiu? Sei, sei, sei. Eu acho que ninguém tá nem aí. O que eu tô falando aqui sozinho. Cara, vamos ajudar. Me ajudem. Mas calma aí. Você enfrentou isso esse ano? Todos os anos. Só que esse ano deve ser muito mais... É, por isso que eu divulgo as atrações com calma. Ah, é por isso? É, gente. E dá muito trabalho. Às vezes eu consigo, por exemplo, uma atração bacana. E aí, de repente, 24 horas depois, essa pessoa aparece. Não, não tem agenda, não. Eu já sei que alguém já tô por trás e falou alguma coisa pra essa pessoa pra não ir pra um evento lá. Gente, eu faço. Enfim, existe isso demais. Também pessoas que prometem mundos e fundos, por exemplo. Ah, eu vou te ajudar com uma cota de tantas passagens pra trazer imprensa. Isso é bom pro Estado, divulgar nosso Estado e tal. Vou te dar tantas passagens. Aí, lá vai eu emitir passagens do povo. Aí, cadê o dinheiro? Não tem. Aí, sai do bolso de quem? Do meu. E aí, eu fico puta que tem gente que ainda para pra falar que, ah, com certeza ela ganha dinheiro com isso. Sendo que não é. É o contrário. Eu perco... Eu não vou falar perco porque eu sei que a causa é maior. Entendeu? E eu acredito muito nesse projeto. Sim, perfeito. Eu me dou muito. E eu já... Então, se eu fico na mão... Só que o orçamento que você tinha previsto pra entregar acaba sendo muito maior. Muito. Por causa justamente desses puxões de tapete. Isso, também. Ah, vamos fazer aqui. Vou patrocinar um jantar de boas-vindas pros teus convidados. Isso ali já ia me aliviar um custo, por exemplo, de uns 60 mil. Aí, na hora, a pessoa desaparece. Eu não vou deixar de fazer uma coisa belíssima do jeito que eu preparei. Aí, sai do meu bolso. Entendeu? Agora, vamos lá. Deixa eu explicar uma coisa. Deixa eu entender uma coisa. Muitas pessoas deixando a mão. Os artistas, eles estão recebendo cachê? Ó, tem pessoas maravilhosas que tendem a causa do projeto. Só cobram mesmo a logística e não pedem cachê. Por exemplo, a Preta Gil me ajuda desde a primeira edição. Ela sabe que eu devo a minha vida a ela. O que ela quiser de mim, ó. Preta, eu sou sua, eu estou vendida pra você. A Pabllo também me ajudou em todas essas edições. A Alcione me ajudou em todas as edições. Aí, tem artistas... Eu não vou entrar nisso de... Ai, injusto me cobrar, porque é o trabalho deles. Claro. Mas, assim, tem artistas que cobram, né? Mesmo sabendo que é beneficente, ok. A gente fecha o trabalho deles. Mas o que mais incomoda são as exigências. Por exemplo, tem artista... Eu vou até elogiar aqui o Fernando Sorocaba. Que eles não andam de voo comercial, mas pelo evento, sabendo que me causaria menos custo, eles toparam o vinho de voo comercial. Foram super tranquilos nas exigências. Porque, gente, isso diminui o custo de uma forma absurda. A galera não tem noção do quanto vale tudo. E também em relação aos convidados. Eu já tenho uma lista do rancinho. Como é? Como é? Você tem uma lista de rancos? Eu vou te passar essa lista. Ah, agora sim. Agora a entrevista esquentou. Cara, é muito difícil. Lista de rancos? O que que... Esse ano não vai ter isso. Antes, eu conseguia algumas cotas de passagem. Então, as primeiras pessoas que eu confirmando, eu já emitia passagem direitinho pra essa pessoa não ter preocupação com nada. Era só entrar no avião, respirar e pronto. Curtia toda a experiência. Era só isso que eu queria. Então, já teve gente que, pô, desmarca depois que eu emito passagem, não tem mais como estornar aquele valor. Aquele valor faz falta na hora de fechar tudo do evento. Tem gente que confirmou, emitiu passagem na hora que a gente esperando aqui no aeroporto não apareceu no desembarque, não atendeu, nunca mandou mensagem, nunca pediu desculpa, me encontrou nos lugares e nunca falou nada. Se fez de doido total. Tem gente que reclama, ah, mas, poxa, o aeroporto é longe. Ah, tem uma conexão, tem uma escala. Então, essas coisas que são as dificuldades que o pessoal queria. Tem gente que pede transporte exclusivo pra não ir com os outros. Tem gente que pede, a gente sempre se preocupa com alimentação pra quem é alérgico, pra quem é vegano. Tem tudo lá. Aí reclama da alimentação. Gente, é muito difícil comandar esse tanto de convidados. A gente leva mais 170 pessoas. Então, imagina, 170 pessoas, cada um com uma cabeça diferente. Com uma exigência diferente. É muito difícil. Então, é aí que entra a chateação. É, eu acho que justamente por saber do motivo dessa ação, que é uma ação beneficente, às vezes a pessoa tem que desacelerar, pisar um pouquinho no freio, né? Não tanto no acelerador, mas não acontece isso. Não, aí... Então, teve gente que não vai ser mais convidada. Não, não vai. E, gente, esse ano não tem condição de dar passagem, não dá. O evento cresceu, tá maior, tem que se pagar. Então, assim, é mais a questão da satisfação. É, Thay, o bem, volta. Volta. Eu acredito... Não custa nada para essas pessoas pagarem uma passagem. Por isso que eu não gosto de falar que eu perdi dinheiro? Não, isso aí... Gente, se a vida foi tão boa comigo, eu não acredito que seja... Ah, foi do nada, por acaso. Foi uma coisa divina. Deus me viu como um instrumento para mudar a vida de outras pessoas. Então, eu sempre entendo essa mudança da minha vida como um propósito maior. Então, eu não vou falar que eu perdi dinheiro, mas tem coisas que chateiam. Esse tanto de exigência para uma coisa que é beneficente, meu Deus, faça o mínimo, retribua para o universo. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai comparar as listas dos anos anteriores para essa. Ver quem não foi, a gente vai concluir que pode ser de trato para a lista do ranço. E quando é causa beneficente, o pessoal não se empolga muito, não, sabia? Para a festa beneficente, ou se faz de doido, ou simplesmente não aparece, já confirmado com tudo pronto, isso que não se faz. É melhor dizer, sinto muito, Thay, não vou poder ir, agora não promete, não diga que vai para você, não tem um custo já, e esse dinheiro ser jogado no lixo. É verdade. A gente sabe que nesse meio artístico, a gente tem que ter muito a nossa rede de apoio. Tu já percebeu, tudo é uma troca, mas assim, é uma mão lavando a outra. Eu sou uma pessoa que, assim, se eu tenho um carinho por você, o que você me pedir ou puder fazer para te ajudar, para te apoiar, eu ajudo. Eu acho muito linda essas trocas que eu tenho, que são muito genuídas com as pessoas desse meio. Porque esse meio é difícil, tem gente que é só o ver a nós, mas o vosso reino não tem. Então, isso chateia. Tem gente assim que, poxa, é o mínimo. Eu não tenho vergonha de pedir quando é para o São João. Não é uma coisa para mim. Cara, é um evento, tem esse propósito, eu peço, pô, vamos, tu nunca foi e tal. E a pessoa sempre se faz de doido, mas sempre pedindo o favor, então se chateando quando você não faz. Então, agora eu estou numa fase que, realmente, eu vou renovar essa lista, ver que realmente vale a pena estar por perto, porque tem gente que é muito... Você está querendo dizer o seguinte, gratidão. É, Léo. Tem gente que não é grata por algumas coisas que você já fez por ela. Isso, e também o que mais me chateia é porque, para mim, a questão da palavra é muito importante. Então, se você falar, ó, tá, e não dá, ou não quero, ok, você me respondeu, eu estou feliz com a sua resposta. Mas se fala, ah, é porque eu vou e tal, eu vou para o teu, eu vou para o teu irmão. Você cria uma expectativa. É, aí é sacanagem. Aí eu já acho sacanagem. E o pior é, às vezes, criar essa expectativa só porque não tem coragem de dizer ou não e só para ter uma porta aberta para pedir, para você divulgar uma música que a pessoa vai lançar. Isso, isso. Tá, e poste aí nas suas redes, que são fortes. Porque nesse mercado, cara, todo mundo tem que se ajudar. Claro. Ninguém é grande sozinho, pode ver. Os maiores nomes têm toda uma rede de apoio. Então, quando você vê que é só de um lado, né, uma parceria boa só é boa quando é uma troca dos dois lados. Claro, claro. Então, quando você vê que só você se doa e tal, aí já não vale a pena. Aí eu estou com esse ranço também. Olha, essa é a nova Thay. É uma terapia, né? É uma terapia. É uma terapia. O que mais você quer saber para eu tirar as pitangas? Eu queria falar dessa lipo. Foi lipo? Foi. O que houve? Deu ruim? Foi. O que aconteceu? Mesmo antes de ficar conhecida na internet e tal, eu sempre me incomodei muito com minha barriga. Só que durante anos eu sempre tive essa consciência de, cara, lipo é extremamente invasivo, pode dar um problema terrível, complicar. Então, durante anos eu sempre tentei métodos não invasivos, como pegar um bom nutrólogo, fazer um acompanhamento, né? E ainda assim ficava aquilo que me incomodava, fazer alguns procedimentos. E aí chegou numa fase que coincidiu com a moda da lipo HD. E é engraçado que a gente acha que quem trabalha com internet não é influenciado, só influencia. Mas não, a gente é o tempo todo, ó, pressão estética. Eu, uma pessoa, aparentemente, dentro desse padrão imposto pela sociedade, sofro muito com pressão estética o tempo todo. As pessoas buzinando no meu ouvido. Se aparece uma barriguinha de chope, ah, tá grávida. Aí já sai nota disso. Sendo que é só um buchinho de cocô, entendeu? E aí, assim, já tem suas inseguranças, aí já tem essa pressão estética. E quando eu decidi fazer a lipo HD, foi num período que tava todo mundo fazendo como se fosse uma troca de roupa. Algo fácil. Botei uma roupa, mudou visual, mudou minha vida. Então, isso, de certa forma, me influenciou. E aí, essa decisão de fazer algo mais invasivo, eu tomei de uma forma que não foi correta porque eu fui com um profissional que eu não conhecia. Em vez de eu ir pro profissional que eu conheço, que não faz essa técnica mais que eu confiava, eu fui com o do arroba, né, que eu via da galera, ah, se deu certo nelas, conversei aqui com algumas, vai dar certo em mim. Aí na hora foi um irresponsável. Sabe aquela pessoa que só pensa no dinheiro que engata uma cirurgia na outra, que você percebe que tá com a mesma roupa há dias e que depois que faz a tua cirurgia nem volta mais pro teu quarto, desaparece. E aí, o meu problema foi que, primeiro, eu fiz questão de pagar a cirurgia, porque eu sei que é até complicado falar isso, porque eu tenho colegas que fazem isso, mas eu acho que você fazer permuta de algo como uma cirurgia que é super invasivo e que cada corpo é uma reação diferente, eu não acho legal. Então, quando eu fui nesse lugar, eles queriam oferecer permuta, eu falei, não, eu vou pagar, quero, inclusive, saber o melhor hospital que vocês atendem pra não ter problema. Aí fiz tudo direitinho, aí lá perdi muito sangue e o médico irresponsável não apareceu na madrugada que eu saí da sala de cirurgia, subi pro quarto pra me ver. Aí, no dia seguinte que ele apareceu, ele falou, ah, eu não vou te dar alta hoje, mas eu tô feliz, amanhã eu te dou a alta, eu tô feliz porque tu tá coradinha, né, tá tudo bem, sendo que eu estava amarela, eu tava tão pálida que eu não tinha mais o desenho da boca e jorrando o sangue pelo dreno, sabe, você via que não tava um fluxo normal, ela tava jorrando mesmo. E a minha mãe, aí quando ele saiu do quarto, a minha mãe, que é mais barraqueira, assim, ela, minha filha não tá bem, eu tô vendo, ela tá desfalecendo, ela só saiu do quarto, voltou com o médico pelo braço, o médico que tava de plantão, aí falou, olha, não tá normal, essa menina tá perdendo muito sangue, aí lá eles viram, meu Deus, porque que ela não fez a transfusão de sangue há muito tempo, ela tá perdendo muito sangue. Aí me levaram pra UTI, fiquei lá uma semana na UTI, e aí entrou o, iniciou o período do isolamento social, eu me senti muito culpada porque eu, poxa, uma pessoa formada, inteligente, com acesso à informação adulta, eu me coloquei, eu boazinha entrei nesse hospital, me coloquei nessa situação que eu não consigo levantar da cama, que eu tenho que fazer tudo aqui na cama, que o pessoal tem que me dar banho e tal, e aí foram noites horríveis, que eu senti muita dor, o médico sumia, né, a gente procurando, ele sumia, e as pessoas que ficam ali de plantão, elas só podem fazer alguma coisa com autorização do cirurgião, mas no que ele sumia, ninguém podia abrir um pouco a minha cita, que tava me ferindo daquilo, enfim, foi terrível. Aí, responsável, aí eu sofri... Imagina você na UTI, num pós-operatório, com uma cinta cheia de dor. E assim, perdendo muito sangue, por uma irresponsabilidade dele, que ele já teria que ter visto, olha, saiu da cirurgia, perdeu muito sangue, já vai fazer a transfusão, e eu recebi duas bolsas de sangue, se demorasse mais um pouquinho, eu não ia estar nem aqui, sabe? O trabalho dele, a responsabilidade dele, como é que a pessoa vai lá, me avalia, diz que eu tô bem, e a minha mãe, que nem médica, teve aquele sentimento de mãe, viu que a filha não tava bem, conseguiu mobilizar tudo. E você ficou com medo de morrer? Muito, eu fiquei, eu fiquei, especialmente quando você vê o movimento, assim, ah, vamos levar pra UTI, UTI já é uma coisa que assusta. E você estava ciente de tudo ali, aconteceu? Estava, mas eu tava me sentindo muito fraca, e aí quando fizeram os exames, as taxas lá do sangue, muito baixos, eu fiquei com muito medo, e como eu percebi que teve uma demora pra reagir, né, de, ai, vai logo, faz a transfusão, e eu, meu Deus, será que isso vai me prejudicar? Então eu fiquei com muito medo. Aí meu pai passou mal por conta daquela situação, então eu me senti, eu tava fisicamente mal, psicologicamente mal, e foi a semana que iniciaram... Isolamento, gente, eu me senti assim, uma merda, eu me senti muito culpada, e aí, por muito tempo eu guardei essa história pra mim, que até hoje é difícil falar sobre. Nossa, cara, nossa. Assim, pra eu estar aqui, é, conseguindo falar sem chorar, é um grande avanço, né, já se passou um tempo. Eu tô vendo que você tá muito emocionada. É, eu já trabalhei isso na terapia, tive uma recuperação longa, mas aí teve um momento que eu decidi falar sobre porque esse mercado da influência, as pessoas divulgam, arroba, e tu sabe o que eu fico assim preocupada? Depois que eu fiz o vídeo falando sobre esse meu problema da lipo, várias blogueiras que fizeram permuta, vieram conversar comigo, olha, eu fiz com esse médico, eu não gostei, mas como eu tinha fechado permuta, eu ainda tive que elogiar ele. Gente, isso eu acho muito grave. Então a gente tem que, é, eu não tô demonizando a cirurgia, se quiser fazer, faço, mas tem que saber de onde é que vem essa demanda, se é que for a pressão estética, se é algo que te incomoda, vai te ajudar e tal, e perceber de onde vêm suas influências, porque tem que ter responsabilidade na escolha do médico, porque o médico bom é aquele que fala, ó, eu não vou fazer isso em você, só precisa disso, tem o risco tal, então a gente tem que ter muito cuidado com essas informações que a gente recebe o tempo todo. Houve alguma sequela? Não, não teve, mas a minha recuperação foi mais lenta que o normal. Por exemplo, as pessoas se recuperavam em um mês, né, com 10 drenagens, eu fiz mais de 50 drenagens, passei 7 meses, assim, realmente só em função dessa minha recuperação, então, assim, foi lento, hoje eu tô bem, mas foi complicado. Então você não se arrepende de ter feito, mas daquela maneira, com aquele médico, sim. Assim, hoje, com esse trauma, eu me arrependi de ter feito. Hoje, você não faria? Não, eu não teria coragem de pisar, gente, de pegar uma anestesia geral, não tenho, não tenho, não tenho mais coragem, não tenho. Aí, se eu pudesse, naquele período, ter tido uma escolha mais inteligente, eu iria pro cirurgião, que depois eu procurei ele, que é o cirurgião que já tinha feito o silicone comigo, eu confio nele e tal, e ele falou, tá, e tu devia ter me consultado antes, que eu queria te falar os perigos dessa técnica e tal, eu ia falar pra tu não fazer. Então, assim, hoje, passando por todo o trauma, eu não teria nem feito nada, mas pra quem quer fazer, tem que ter essa escolha inteligente de escolher um bom profissional, que é aquele que realmente vai te pôr limite, sabe? E ainda bem que não houve sequelas, né? Não, não houve. Ainda bem, então não há nenhum trauma em relação ao seu corpo. Isso, isso, mas assim, lembrar disso, lembrar a cara do médico, tudo isso me dá muito gatilho, muita raiva. Nossa, que pesado. Vamos aliviar o assunto? Bora. Você já foi chamada pra fazer algum reality show? Já. Qual? O Big Brother, o 20. O 20? Você se arrepende de não ter ido? Não, foi o 20 que você tava na cirurgia. Não, foi o da Boca Rosa, o da Manu. Não, foi o 20, não foi o 20? Não, mas aquilo foi em 2000 e... Foi. Ah, foi em 2020, foi. Foi o ano que eles começaram antes da pandemia e a pandemia começou, eles tavam lá confinados. É, gente, eu acho o Big Brother tão difícil. É, Léo, por que tu me vaza nessas listas de onde? Quem é que fala pro Léo que eu tô todo ano? Não, mas eu não botei esse ano, não. Esse ano eu não botei, não. O Léo fala que eu vou pro Big Brother e de onde que vem isso? Não, eu não falei esse ano, não. Mas você foi convidada. Isso, no BBB 20. Primeiro que... E disse não. Foi. Por que não? Primeiro porque quando eu fecho minha agenda, tem marcas que eu fecho anualmente. E no Big Brother tem esse conflito. Você tem que entrar sem contrato nenhum. Isso, então se eu entrar, você ia pagar a multa, a ver Maria, ia ser o prêmio. E eu não ia ganhar o prêmio porque eu ia ter essa autoestima. O prêmio é que eu vou dar nisso. Então já tinha uma agenda fechada, assim, ou semestral pro ano todo. E segundo que eu ainda não tenho essa confiança em mim. Eu acho extremamente difícil. Eu acho que desperta o seu pior lado. E eu tenho medo de mostrar o meu pior lado que eu sou muito estressada. Eu sou muito estressada, Léo. Você tem pior lado? Eu tenho, Léo. Tá vendo? E é exatamente por essa tua fala de você tem o pior lado. Ah, porque você tem uma carreira intacta, nenhuma falha. Eu tenho muito, porque eu tenho muito medo. Eu acho que quando você entra com a opinião da mídia dividida... Porque, assim, tem pessoas que entraram, por exemplo, nessa edição com opinião controversa da mídia. Ah, essa pessoa é escrota, não sei o quê. Não, tem gente que já entrou cancelada. É, aí quando entra lá só tem uma opção. Mostra que não é aquilo. Então, nesse caso, é ótimo. Agora, quando você já entra com uma carreira, assim, sem falhas... Ah, vai, Maria, eu acho que é dali pra baixo. Então, eu iria assim, uh, com um cancelamento. Eu acho que você tá falando, assim, o risco, você tem mais a perder. Eu tenho, eu tenho. Eu sei que a visibilidade é muito tentadora, né? Abriria mais portas, você sairia dessa sua bolha e alcançaria o público do sofá. Eu entendo que tem muitos benefícios, mas eu acho que do jeito que tá, assim, eu não tenho essa coragem, porque é muita coisa em jogo. Especialmente porque, assim, se fosse uma coisa pra só me prejudicar mentalmente, me desgastar, ok. É, mas é a sua família toda recebendo ameaça, recebendo mensagem perigosa. Eu ia ter medo da minha mãe. Minha mãe ia estar todo dia aqui no Léo Dias, esculhambando, levando o processo. Eu tenho medo da minha mãe. Eu confio nada. Ela é muito barraqueira. É. Sabe a mãe do Gil que fez uns stories, né? Ela é desse jeito. É tipo, é tipo. Ela não tem noção de processo, o que é um processo. Então, eu tenho muito medo, assim. Mas eu admiro muito a coragem de quem vai e consegue... Ah, tu iria, Léo? Qual que eu? Eu acho que eu não tenho condições psicológicas. Aquele teste psicotécnico eu não passaria. E eu também acho que eu ainda não tenho condições. Não, mas você teria condições. Eu acho que a questão do Big Brother é que ele realmente desperta sentimentos ruins na gente. Muito. E eu com raiva, eu tenho muita raiva. É difícil você saber lidar com alguém que é falso ali com você. Então, são sentimentos muito ruins. E eu... A gente passa por isso na vida, mas não naquela intensidade, no curto período de tempo. Eu não sei como eu iria reagir. Então, eu não sei se eu ia surtar. É provável. Não, se eu ia surtar, se eu ia não. Você já surtou alguma vez? Não, assim... Quando eu fico com raiva... Você se controla na raiva? Não, eu explodo. Mas, assim, eu explodo geralmente na frente de pessoas que me conhecem mesmo. E de confiança absoluta. É. Mas eu explodo, eu fico com raiva, eu xingo, falo palavrão. É sério. Eu pego a almofada, eu bato aqui na meia. Ah, é lá, Ed. Tipo doida. Você tá solteira? Tô, Léo. Tu não tem um primo aí pra me apresentar. Ah, até parece que você precisa que alguém apresente alguém pra você. Não, que é o que eu preciso. Olha, não tá fácil. Muita gente assim... Quanto tempo você tá solteira? Eu terminei em outubro do ano passado. Foi em outubro de 2021. E desde então? Solteira. E essa é a primeira vez que eu tô solteira mesmo, assim, solteira. Porque eu passei a vida toda sempre namorando e engatando o relacionamento do outro. Dessa vez, não, eu me sinto mais calma. Eu até conheço pessoas legais, assim, que se eu quisesse desenvolver algo a mais, teria essa pessoa. Mas eu quero me ver mais tranquila. Viver uma fase solteira. Como é que você conhece pessoas? Então, o primeiro passo foi um aplicativo aí que os famosos têm, me mandaram o convite. Tu conhece? Não vou fazer propaganda, não. Aí eu encontrei um maravilhoso lá. Adorei e tal. É. Tem famoso do mundo todo. Eu vi o John Mayer lá. É sério. É do mundo todo. Você só entra com o convite. Aí depois... Porque assim, quando você fica solteira, você vai abrir as gavetas e vai ver os fundos da gaveta, né? Vai funcionando. Meu Deus, que eu deixei aqui. E aí vai pra aplicativo. Aí o direct também é um instantinho, né? Aí você vai viajando, vai conhecendo as pessoas, fazendo os contatinhos. Tá, mas e você conheceu essa pessoa nesse... Oi. Mas só teclando. Oi. Aí eu vi, eu quero, eu acho que não, psicopata, eu vou. Aí mando a localização pro Bruno, meu empresário. Ah, você... Eu mando em tempo real, vai que desvie lá. Gente, tô indo pra um date. Aí eu mando a localização em tempo real. Boto oito horas. Aí as pessoas ficam acompanhando. Tá, tá bem. Tô bem. Adorei. Não parece ser um doido. Aí eu vou. Gente, como a gente. Só me diga uma coisa. Qual é uma pista de ser um psicopata? Como é que você desconfia? Cara, eu nunca saio com psicopata, mas eu soube que tem gente que é assaltada pelo Tinder. Tá, acredita? Eu já vi. A gente tem que se preocupar. Tem uma gangue pesada aqui em São Paulo. Tem que ter cuidado. Inclusive, uma dica. Eu, com esse espírito de advogada, é sempre bom você pegar o nome completo do boy, botar no Jus Brasil pra saber os processos que ele tem. Pra ver se tem de violência contra a mulher. Isso é importante. Não, mas calma, antes do primeiro encontro você faz isso? É, eu já pego o nome. Eu, vem cá, vai ter o nome completo. Por que não? Pra eu saber. Mentira. Você tá mentindo, Thay. Aí eu vou lá, eu vejo se tem processo. Porque se tiver de violência... É sério, gente. Tem gente que seguiu essa minha dica e viu que tinha. Então, é muito importante. A Márcia, minha irmã mais velha, faz isso. Ela me deu como dica. Aí eu mando a localização. Então, antes do primeiro date, você descobre o nome completo da pessoa. Aí eu vejo no Jus Brasil se tem processo. É um site do Jus Brasil, da Justiça do Brasil. Isso. Se tem um processo principalmente de violência contra a mulher. De violência doméstica. É, ou se é um estelionatário. A gente tem que ficar de olho, porque não tá fácil. Mas qualquer processo, você perdeu algum processo? Não, eu te passo a dizer assim... Ai, gente, tem processo, né? Ah, contra uma companhia aérea. Ai, tudo bem. Ai, tudo bem, né? Perdeu um voo, foi culpa da companhia. Esse processo a gente sai. Agora, se ele causou um escândalo dentro do avião, aí não. Ai, a gente tem que ler o processo direitinho. E aí, por exemplo, o aplicativo que eu uso, ele é vinculado ao Instagram da pessoa. Então eu entro lá, eu vejo as fotos atualizadas. Aí eu vejo quem segue. Se tiver, em nome de Jesus, tem alguém em comum. Aí eu pergunto, ei, quem é esse aqui? A pessoa me dá as referências. Eu, ei, não é nenhum doido. Aí eu vou. Aí eu vou pro date com a localização. Até pra ver se o Instagram não é um Instagram criado há pouco tempo. Isso. Não tem um dinheiro. Ai, porque olha aí, ó, o golpista do Tinder. Tá com documentário. Entendeu? Então os golpes acontecem, a gente tem que ter cuidado. Mas você não cairia no golpista do Tinder, né? Lê o pior. O golpista do Tinder, né? Emprestar dinheiro. Lê, porque o primeiro pedido é muito convincente. Ele te levou no jatinho. Então é o cara, ele precisa aqui, ele vai me dar. Agora os outros não. Não, tá estranho isso aqui. Mas o primeiro, acho que foi a galera. Uma coisa que é muito pontual é que ele deixa todo mundo cego com os objetos reluzentes dele, né? Com o dinheiro, o fictício, os jatos e o mundo de luxo. Ele passa essa credibilidade de, não, eu vou te devolver, eu tô te pedindo, porque realmente é uma coisa pontual. Uma emergência. Aí no primeiro cego, agora no segundo não. Não, não tem mais não. Agora no primeiro, tu ia cair, Léo. Eu não. Todo mundo ia cair, gente. Eu não julgo aquelas mulheres. Assim, do resto, do segundo pra cima, já é complicado fazer um monte de cartão. Enfim, aí a gente tem que ter esse cuidado. Não é fácil ser mulher no Brasil. Não é fácil. Não é fácil ser solteira. E aí, é isso. Aí eu comecei a viajar mais, eu vou conhecendo as pessoas, pegando o Instagram, aí a gente vai, né? Você acha que se você estivesse com a sua vida na advocacia, aos 30 anos, você tá prestes a fazer 30 anos? Não, eu fiz 30 já, dezembro. Fez 30. Então, se você estaria já casada, não tem nada a ver? Não, tem nada a ver. Eu acho que eu não estaria casada, não. Porque a sua vida é uma vida muito frenética. Você concorda? Ah, é difícil. Se fosse uma vida mais tranquila, uma vida de uma funcionária pública, estabilizada, não agida... Não, semana passada na Nova York. É que eu ia conhecer a gente no serviço. É verdade. Porque assim, pra manter um encontro, tipo um date com você, é complicado também. E independente do lugar, ou de qualquer pessoa que eu vá namorar, vai ser um relacionamento à distância, porque eu moro no avião. Então, se for um daqui de São Paulo, vai ser à distância, um de São Luís. É a vida, mas eu queria um amor agora, sabia? É, eu tô calma. Eu sou quanto... Fé aí, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Abril. Eu sou a Ariana, eu descobri isso no programa da Angélica, 29 anos depois. Você nasceu em dezembro? Não, eu nasci dia 20 de março, na Cúspide. E aí a Angélica me chamou pro programa dela, o Jornada Astral. Aí eu, tá, eu vou no dia de peixes. Aí a mulher do programa, a astróloga, pediu os meus dados, data de nascimento. Falou, olha, tu vai, mas tu vai no diário, tu é a Ariana. Aí eu fiquei revoltada. Não, eu não sou satanares, meu mundo caiu, eu não queria mais ir pro programa. Aí eu falei, ó, pode dizer que eu nem vou, porque eu sou é peixes. E eu sempre falei isso nas redes sociais e tal. Parece que eu sou uma impostora. Aí eu fui lá, eu falei, Angélica, é um prazer estar aqui no teu programa, mas não nesse episódio, porque eu sou é peixes. Aí me explicaram lá e hoje eu já abracei essa personalidade de Ariana. Gente, isso é muito engraçado. Porque você acha que a Ariana é um signo... Isso acontece muito. Quem nasceu na Cúspide, anos depois descobre que é de outro signo. Mas o ariano não é tranquilo? Tu é ariano? Não, eu sou taurino. Não, assim, o lado explosivo do ariano é bem quente. Mas eu também tenho o lado sensível do pisciano, que eu nasci na Cúspide. Então é isso. Eu sou romântica. Mas você não gostaria de pisciar ariano, é isso? Não, porque eu sempre sacaneei. Ah, satanares, satanares. Aí qual é o signo que eu sou 29 anos depois? Ares, ainda bem que eu nunca tatuei meu signo, porque a minha cara tatuava meu signo peixes e descobri que eu não sou pisciana. Podia ser pior, né? Gente, que coisa engraçada. É, acontece. Muito, né? Muito, muito. Gente, mas eu acho que você tem muito mais de peixes. É, fofinha. É, pelo menos aparentemente. É, aparentemente, porque eu sou mais esquentada, eu tenho dificuldade de delegar as coisas. Então, assim, depois que eu abraça esse lado ariano, eu realmente vi que eu sou satanares. Quando eu falei isso pro meu terapeuta, ele disse, isso explica muita coisa. Então, cara, é isso. Você é conectada muito com Deus? Eu sou. Assim, eu queria ir com mais frequência à missa. Você é católica? Isso, eu sou católica. Mas, mesmo não tendo essa frequência e tal, eu tenho muita fé. Então, eu tô o tempo todo conversando com ele, agradecendo, percebendo os sinais, sabe? Então, eu converso muito. Tipo, eu tô aqui no banho, eu agradeço. Oh, meu Deus, obrigada. E por mais que eu já esteja nessa vida há sete anos, cada trabalho eu agradeço muito. Assim, eu celebro. Eu nunca me acostumei, sabe? Porque quando você entra naquela zona de conforto, a sua vida fica sem graça. Parece que não faz sentido. Então, eu celebro tudo como se fosse uma novidade. Perfeito. Daqui a dez anos, Tainara vai estar como? Eita, com quarentão. Que nem a Kim Kardashian, que tá maravilhosa, com seus 42, 41. Ai, Léo, eu tenho muita vontade de trabalhar pelo maior tempo que eu puder com rede social. Realmente é uma coisa que eu gosto muito. Eu quero ampliar ainda mais os meus projetos com o NICEF. Tentar outras formas. Por exemplo, eu já tive a oportunidade de apresentar programa de TV no GNT. Também fazer filme. Então, eu quero explorar esse lado. Tudo que a vida puder me oferecer de oportunidade, eu não tenho mais aquele medo. Que te sabota de, ah, não vou fazer. Porque eu tô com medo. Eu vou lá, me jogo, me preparo. Então, assim, eu tenho vontade de ainda estar trabalhando com isso. Só que, é, com novas possibilidades. Eu não sei, eu acho que eu vou ter uma família, né? Amém. Eu tenho vontade de ter uma família, assim, de, eu não sei, um filho com 40. É, eu quero ter um filho com 40. Alguém do meu lado. Eu tenho esse lado romântico de, poxa, eu quero encontrar uma pessoa pra compartilhar a vida. Tipo, eu não tenho esse lado romântico, esse sonho romântico de, ah, eu quero ter um casamentão, casar, um casamento perfeito. Eu quero encontrar a pessoa pra compartilhar a vida. Então, e construir minha família, ter meus pais com saúde do meu lado, meus amigos. Ter mais, é, essa esperteza pra saber realmente quem tá do meu lado, fortificar meus laços. Então, é isso. Ter o Léo Dias no meu evento. Claro! Com esses 10, não é possível que não vai. Eu vou nesse... Eu vou, eu vou. Olha, Léo. É palavra. Isso vai passar, né, editor? Eu vou. Vai passar. Cara, vamos celebrar, então. Quero te agradecer. Uma Thay diferente que eu imaginava. Olha que legal. É... Que eu já imaginava que era muito falante, mas... Mas eu não me imaginava que fosse tão verdadeira. Aham. É... Mas eu percebo que o seu limite da verdade é não ofender o outro. Isso. É o seu limite. É, e isso é muito bom, muito respeitoso da sua parte. Quero te dar parabéns. Você é uma pessoa incrível, merecedora. Quando a gente olha e vê assim, cara, que bom que você foi tocada dessa maneira e que foi gratificante ver tudo isso que aconteceu na sua vida. Porque foi uma pessoa muito do bem e que merece tudo o que tem. Parabéns. Valeu, obrigada. Obrigada mesmo. Eu queria que você se despedisse do seu público e falasse dos seus projetos pra esse ano. Gente, ó, pra esse ano, daqui eu vou pra Paixão de Cristo, né, duas semanas lá. É uma experiência que eu sempre quis ter, que é um espetáculo ao céu aberto. Então, compre os ingressos, vamos voltar com tudo. Nova Jerusalém? Isso. Ah, mas tá lá perto. E tô lá. Também a gente vai lançar, segundo semestre, provavelmente, o filme que a gente fez lá no Maranhão, com a Lília Cabral. Esse ano, São João da Taiva e Volta com Tudo. Acompanhando as redes pra vocês comprarem ingressos, pra vocês poderem ajudar como vocês puderem. E o que mais? Se você é um hétero decente, deixe o seu e-mail. Tô brincando. Tô brincando. O que eu queria agradecer de coração é o espaço. O Léo sempre foi uma pessoa que me respeitou muito, sempre confirmou diretamente comigo qualquer tipo de informação, divulgou meus projetos. Então, eu sei que pra ele estar aqui hoje, foi toda uma logística, uma correria, então saiba que eu sou grata. Você tem meu respeito, minha admiração e no que precisar, tamo aqui. Tairara! Obrigada. Gente, tchau. Até a próxima. Duas horas de entrevista, se vira editom!